Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human aqui no canal. Hoje vamos continuar aí com a história, né? Quem tem acompanhado aí sabe o que tá rolando. É um jogo de narrativa dividido aí entre três personagens, o novo game da Quantic Dreams, no qual eu tô adorando e espero que vocês também. Esse vídeo é um oferecimento dos jogadeiros e na descrição você encontra o link pra acesso de cada um. Vai lá espiar que vocês vão gostar. Se não é inscrito no meu canal, dá uma espiada, se inscreva também, marque o sininho pra receber as notificações e seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like pra ajudar o vídeo e vamos de mais história! Ainda é 5 de novembro. Agora, né? 11 horas da noite aí, 11 e meia quase. E voltamos com o Connor. O bar do Jimmy. Encontre Dan Anderson, tenente, deve ser. Analise os rostos. Porra, eu achei que os androides fossem proibidos aqui. Não é? Não, também. Não corresponde. Qual o problema? Ele mandou uma bebida. Achamos. Hank Anderson. Nasceu em 85. Não, mesmo. Tenente Anderson? Meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio. Envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Então tá, né? Vamos insistir. Argumentar. Argumentar. Acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas pra nós dois. Comprar outra bebida pra ele. Quer saber? Vou comprar uma dessa pra você levar. O que você acha? Barman? Mais uma dessa, por favor. Você disse homicídio? Nossa! Espera aqui, não vou demorar Minhas instruções são acompanhar você e a cena do crime, Tenente Olha, eu tô cagando pras suas instruções Eu disse pra esperar aqui Então você cala a boca e espera aqui Cara, olha o cenário Muito bom Siga o Tenente Os androides são proibidos a partir desse ponto Tá comigo Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, Tenente Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem Boa noite, Hank A gente tava achando que você não ia aparecer Esse era o plano até esse infeliz me encontrar Então, você é um androide, né? Ah, engraçadinho, conta logo o que eu... O proprietário ligou ações O cadário não pagava portuguel a meses Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo Foi quando descobriu o corpo Investigue a cena do crime Cara, isso é legal Rubrit Facileiro, o que é isso? Droga Vamos saber mais quando o legista chegar Tem uma faca de cozinha logo ali Talvez seja a arma do crime A sinal de invasão? Não O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro E as janelas fechadas O assassino deve ter saído por trás O que sabemos sobre o androide? Não muito Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma Sem digitais O cara está morto já faz 20 dias O cara está morto já faz 20 dias O cara está morto já faz 20 dias O clube do Éden Safadinho Tem alguma coisa aqui na porta Na batente Cada letra é perfeita É certo demais Nenhum humano escreve assim Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim Nós estamos coletando algumas amostras Já dá para reconstituir É, foi um androide mesmo pelo jeito Beleza, vamos ver a cena Então, beleza O cara bate no androide dele Bateu de novo O androide pega uma faca É isso? É isso mesmo E corta o maluco Sexo androide O que é um androide oficialmente melhor Seu androide está te espionando? Ha Básico, né? Mais e mais especialistas acreditam que a CyberLife Usa seus 120 milhões de androides Para registrar conversas privadas de seus clientes E vendê-las a empresas parceiras É Teorias da conspiração, né? Já temos oito provas Falta mais duas Isso mesmo Tem alguma coisa aqui que a gente ainda não viu Para lá não tem nada Vinte e oito facadas Caramba Então, a gente anda não viu É Vamos ver Eu não vou para a gente Caramba Mas Eu gosto da Pais Eu gosto de veja Então, beleza. Dá pra continuar com a historinha aqui. A reconstituição, né? É, o negócio foi feio. Ele foi esfaqueado 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. Estou vivo. Bom, dá pra conversar já com o cara, mas... Tem mais uma prova pra gente pegar. Pra analisar, né? Então, vamos caçar. Mais uma ou duas, né? A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. Beleza. O robô não saiu por aqui. Falta uma prova ainda. Tchau. 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 Vai dar uma olhada na bagunça na cozinha. Acho que foi lá que tudo começou. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Com a faca. Não com o taco. Com o taco. Aí concorda com as evidências. Mas... O androide esfaqueou a vítima. Isso aí. O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu pra... Pra sala. Sala de estado. E ela tentou se afastar do androide. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima. Com a faca. Com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco. E também pelo tírio. Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Mas aposto que consegue ver, né? Correto. É. Beleza. Caçar os rastros azul. Sangue azul. Aí no chão tem uns pardelho. Enter. Perdeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.